E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera, a respeito do marido da Paulinha Abelha Postou, né? Acabou de postar isso aqui lá no seu Instagram, né? Oficial Galera, ele tá sentindo muita falta da Paulinha Claro, não era pra ser diferente, né? Assim, postou essa foto aqui com a Paulinha Abelha Postou aqui a seguinte mensagem A saudade é grande, meu amor Mas eu sei que agora nosso Deus está cuidando da minha Abelhinha Eu te amo pra sempre Cara, imagine como é que ele não tá se sentindo, né galera? E dá pra você ver nas fotos, assim, que eles estavam mesmo se amando muito, né? Assim, eles estavam muito felizes Muito felizes mesmo, né? Dá pra ver, você vê pelas fotos, pelos vídeos Agora mais cedo eu trouxe um vídeo aqui Se você não viu ainda, tá bastante interessante Assista aí, eu vou deixar no finalzinho desse aqui Então assim, nas fotos, nos vídeos Dava pra ver, é nítido ver, né? A felicidade, né? Que eles estavam, né? Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like pra fortalecer E fica aí com o vídeo, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau